O culpado Pela minha insistência vejo a recompensa que tem hoje em dia Notei logo no começo que o dinheiro era sua ambição Com amor lutei para impedir, mas não consegui mudar seu coração E pelo tempo que te amei, desacreditei que o nosso amor morreu Minha vida passei te adorando, gamado, te amando e o tempo correu Agora você está casada, és amada, tem tudo o que quis E eu aos poucos estou morrendo, sozinho sofrendo Sou muito infeliz E pelo tempo que te amei, desacreditei que o nosso amor morreu Minha vida passei te adorando, gamado, te amando e o tempo correu Agora você está casada, és amada, tem tudo o que quis E eu aos poucos estou morrendo, sozinho sofrendo Eu aos poucos estou morrendo, sou muito infeliz E eu aos poucos estou morrendo, sozinho sofrendo E eu aos poucos estou morrendo, sozinho sofrendo